Jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós, estou aqui diante dele, o candidato a prefeito Ayres Scorsato, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? É assim agora que se fala na internet, de acordo com o que a pessoa vai assistir. Candidato a prefeito Ayres, 40 dias para a eleição, o que você está achando dessa campanha? Primeiro eu quero cumprimentar, e dizer bom dia, boa tarde, boa noite, eu não entendo que não sabemos como isso alcança as pessoas. O que eu estou vendo nessa campanha é o seguinte, as pessoas têm hoje uma certa paura, um certo medo do que aconteceu com os novos candidatos, com a nova política que se implantou há dois mandatos atrás, que vê como é que se encontrou a cidade, você sabe o que vai pegar a cidade. Então o que eles comentam é isso, eles falam, vamos arriscar o que está andando para botar alguém que possivelmente vai lhe trabalhar ou aprender a ser prefeito. A executiva hoje não tem mais tempo de esperar que alguém aprenda a ser prefeito, já tem que dar continuidade ao trabalho, ir para frente, segurar a prefeitura com certidão e sempre ok. Isso é muito importante, porque 82% do recurso nós vamos buscar fora. E vejo que hoje as pessoas têm orgulho de andar em nossa cidade. A nossa entrada, como era a nossa entrada quando eu peguei, a situação que nós pegamos no lixão, a situação que pegamos a vida, a 45 milhões de reais. Já pagamos mais de 15 milhões de pagamentos, mais de 15 milhões de reais das vidas anteriores, e continuamos tocando a cidade da melhor maneira possível. Aires, muito obrigado pelas informações e um bom dia!